Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Michelle. Boa tarde, Vanessa. Vamos lá, então. Vamos dar início, pessoal, a mais uma oficina. Hoje um tema muito relevante sobre a gestão de atas. A Vanessa, que está aqui conosco, vai trazer toda uma explicação, alguns slides para que a gente venha compreender como será essa gestão de atas das negociações do sistema compras.gov.br. Eu vou pedir para vocês, sempre que é o final, quando a gente encerrar a nossa oficina, que todos se desloguem dessa sala para que a gente possa baixar o vídeo e aí a gente consegue editar ele o mais rápido possível para deixar disponível aqui para vocês. E também hoje vai ser uma oficina um pouquinho mais curta. A Vanessa acredita que no máximo em uma hora a gente consiga aqui finalizar e passar todo o conteúdo para vocês. Está certo? Então, sejam bem-vindos a mais essa oficina. Vanessa, por favor, estaremos aqui, eu e a Camila, nos bastidores. Se precisando de alguma coisa, é só chamar. Tá bom. E aí, pessoal, boa tarde para todos. Lembrando que o material já está disponível, né, Pathy? Lá no nosso... Já, já. Já está sim, Vanessa. Então, está bom. Não sei se você quer mostrar onde é que está. Então, aqui, pessoal, no site compras.sp.gov.br. Clique aqui em capacitação. E aqui, ó, dentro das nossas caixinhas. Cada caixinha dessa aqui, vocês já sabem, né, tem um conteúdo específico, tem vídeos, tem todo um material aqui, né, explicativos para vocês entenderem, compreenderem como funciona cada artefato desse aqui. Camila, você colocou ele dentro daqui de gestão ou colocou dentro de licitação? Licitação, licitação. Tá certo. Então, olha, está dentro de licitação. A oficina, né, aqui é o material em PowerPoint referente à gestão de atas, tá certo? Cá, depois se puder colocar também lá dentro de gestão contratual, porque toda a gestão é feita dentro do sistema de gestão de contratos, tá bom? Tá bom. Eu acho que aí também vai auxiliar o usuário. A gente também é duplicar, né, inserir esse material lá também, tá certo? Então, o material da aula de hoje, ele está disponível aqui, olha, em licitação, e aí é logo o primeiro material, tá certo? Então, pessoal, essa aqui é a nossa apresentação. E nós vamos hoje falar sobre o contratos.gov.br. Então, especificamente, hoje nós vamos começar falando sobre gestão de atas. Eu vou tentar acompanhar vocês pelo chat. Hoje, como eu conversei com a Michelle, a gente vai falar da gestão de atas, de como cadastra uma ata no sistema. É uma oficina um pouco mais curta. E vocês vão falando a dúvida de vocês. A Michelle e a Camila estão aí nos bastidores para nos ajudar. E a gente vai tentando atender vocês na medida do possível, tá bom? E aí, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é sobre o acesso ao sistema contratos.gov.br. Aqui na barra do agente público, assim como a gente tem o acesso ao compras.gov.br, nós também temos acesso ao sistema contratos.gov.br. Então, ele fica logo baixo do compras.gov.br, tá? Ele está aqui, ó, contratos.gov.br. E ele também tem os dois sistemas, tanto a produção quanto o treinamento. Então, a Michelle está aqui, ela pode me ajudar nesse sentido. As pessoas já foram cadastradas, né? Todos os usuários já foram cadastrados, cadastrados, os cadastradores parciais, né, Mie? Isso, isso mesmo, Vanessa. E a gente já fez uma oficina sobre isso, a gente já explicou como que esses cadastradores parciais cadastram os usuários dos órgãos. Então, caso vocês tenham dúvida em relação a isso, é necessário que vocês entrem em contato com os cadastradores parciais de vocês, tá bom? Aqui, quando vocês clicarem em ambiente de treinamento, vocês vão ter que entrar com o CPF e com a senha de vocês. Caso vocês não tenham um CPF e uma senha de cadastro, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão clicar aqui em esqueci a minha senha. E aí, clicando aqui em esqueci minha senha, vocês vão colocar o e-mail de cadastro de vocês, o e-mail de vocês do órgão mesmo, tá? No meu caso lá, Vanessa.ventura, arroba, tá, 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 tá. E aí, vocês vão colocar o e-mail, tá, tá, ó. Boa tarde, sou o cadastrador parcial da minha unidade, porém, não consigo logar. Aparece essa mensagem, esses credenciais não correspondem aos nossos registros. Diogo, faz esse... Você já fez essa questão aqui de enviar, fazer, colocar o esqueci minha senha e enviar o link de recuperação? Tenta fazer para você ver se você consegue, tá? Eu só, Vanessa, posso só ressaltar. Por favor, claro. Que o e-mail, que o e-mail, né, nós pegamos aquela planilha que vocês preencheram com os dados, né, do cadastrador parcial. Então, aí, você tem que usar exatamente o mesmo e-mail, porque senão, de fato, o sistema não vai enviar a senha, tá? Então, se você enviou para a gente lá o e-mail, né, ou foi o seu e-mail pessoal, ou foi o e-mail institucional, você, nesse momento aqui, tem que lembrar daquele e-mail que foi inserido, senão você não vai conseguir acessar. Se não der certo, envia uma mensagem no Fale Conosco, lá na caixinha Contratos, né, saiba mais, fale conosco do site comprassp.gov.br e relata o seu caso para que a gente consiga resolver, tá bom? Lembrando que nós temos lá na página do Compras o cadastro, os cadastradores parciais, né, Mia? Não sei se lá tem o e-mail cadastrado? Tem também, sim. Então, qualquer coisa, Diogo, dá uma olhadinha lá no site do compras.sp.gov.br que tem na aba do agente público, tem os cadastradores parciais com os e-mails. Então, talvez esse e-mail que você esteja colocando não seja o e-mail igual a Michelle falou agora, tá? Não seja o e-mail que você enviou no seu e-mail do cadastramento parcial. Beleza? Colocou o e-mail, o que vai acontecer? Vai ser enviado um link de redefinição de senha para o seu e-mail e aí lá no seu e-mail, que foi, por exemplo, aqui, chegou no meu Outlook, né, vai clicar, vai chegar um link de redefinição de senha. Clicando nesse link, ele vai te enviar lá para o contrato com o seu e-mail para você configurar uma nova senha. E assim eu fiz. E coloquei minha nova senha, criei minha nova senha e pronto. Entrei no compras contratos. O que é a diferença entre o sistema de treinamento e o sistema de produção? O sistema de treinamento, ele tem essa barra amarela. Ela tem esse coisinho aqui, tá vendo? Então, você está no sistema de treinamento. Quando você entra em produção, você vai estar no sistema azul, tá? Então, quando você estiver no sistema de produção, você vai estar no sistema azul. Então, essa é a diferença entre esses dois ambientes. O treinamento vai estar na guia amarela e a azul vai estar na guia no sistema de produção. Então, isso aqui faz a diferença entre esses dois ambientes. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui em relação a isso? Podemos prosseguir? Já não temos nada, Vanessa. Tá. Então, vou seguir, tá, Pathy? Pathy, ó. Ai, meu Deus, a Pathy está de pé. É, a força do hábito, me desculpa. Tudo bem, não tem problema. Então, tá bom. Então, passando adiante, a gente entra agora na tela inicial, que é o gestão de atas. Então, quando você entra aqui, tanto em produção quanto em treinamento, vocês vão observar que tem uma guia aqui que se chama gestão de atas. Então, tá aqui, ó. Tão vendo aqui? Gestão de atas. Tanto em treinamento quanto em produção. E aí, o que que eu preciso falar com vocês? Até vou parar aqui de compartilhar, vou até abrir minha câmera aqui pra falar pra vocês. O sistema de treinamento, ele não está conseguindo, por enquanto, achar a contratação pra gente poder fazer o lançamento da ata no sistema, tá? Então, eu, nós já entramos em contrato lá com os mantenedores do sistema lá do Ministério, né, do MGI. Já avisamos, já comunicamos. E aí, nós estamos fazendo essa oficina ainda assim, porque nós tínhamos uma oficina um pouco, há um tempo atrás, cancelamos a oficina porque detectamos esse problema, porém, a gente sabe que já tem órgãos que estão fazendo registro de preço e precisam lançar as suas atas. Em produção, o sistema está funcionando normalmente. Então, nós estamos fazendo a oficina para que vocês aprendam a lançar a ata de registro de preço de vocês e publiquem no PNCP, porque isso é condição de eficácia, tá? Então, a gente não podia mais esperar. Mas, no treinamento, nós estamos com esse pequeno problema de não conseguir encontrar a ata ainda, mas eles estão cientes e já estão verificando, tudo bem? Ah, então, gente, uma coisa importante. Mi, quer falar sobre isso? A questão, a diferença entre o ROD e o Compras Contratos? Falo, falo sim. É a Vilma, né? Ela também não conseguiu acessar. qual é o nível que devo ter dentro do cadastro do ROD. Então, vamos lá. Dentro do ROD, nós habilitamos, cadastramos, habilitamos, inserimos as UASGs dos usuários que vão atuar dentro do sistema compras.gov.br, tá certo? Então, o ROD, nós inserimos lá os cadastradores parciais e eles podem, né, também cadastrar os locais para que façam exatamente a mesma atividade, cadastrar o usuário, inserir, né, e habilitar esses sistemas para esses usuários e inserir a UASG. Quando nós falamos do sistema contratos, né, ele é um outro sistema, onde, qual foi o movimento que nós fizemos aqui? Nós já tínhamos uma lista, né, de todos os cadastradores parciais, nós pegamos esses usuários e inserimos dentro do sistema contratos, tá certo? No perfil de administrador de órgão, por quê? Lá dentro do sistema, com o perfil de organizador, de administrador de órgão, ele consegue também cadastrar outros usuários, habilitar ali de acordo com a atividade e a função de cada um, tá certo? Então, são sistemas diferentes com senhas totalmente diferentes. Então, o ROD você habilita os usuários, cadastra, habilita, insere o UASG para o sistema compras.gov.br. Já o sistema contratos é administrador de órgão, tá? Que é o perfil que também vai permitir que você cadastre outros usuários e também habilite eles ali de acordo com a necessidade da sua unidade. E lembrando que isso se faz dentro do próprio contratos.gov.br. Então, nós já tivemos duas lives, duas oficinas que trataram especificamente desse tema que foi até o Diego, né, que fez toda essa explanação e que já está disponível no compras.sp.gov.br. Então, depois a gente pode colocar o link aqui também para vocês, para vocês poderem ter acesso a essa apresentação. Tudo bem, Vilma? Ficou claro? Não, tá bom. Não por nada. Então, pessoal, para vocês terem acesso... Eu estou compartilhando não, meu Deus? Calma aí. Não, agora não. Voltei? Sim. Maravilha. Então, para vocês acessarem hoje a gestão de atas, que hoje é o nosso mote, né, aqui é o nosso objetivo, vocês vão sempre clicar aqui, gestão de atas e ele vai abrir o subsistema de gestão de atas dentro do compras-contratos. Então, agora nós vamos ver a página inicial do subsistema gestão de atas. Então, está aqui, o subsistema, ele tem esse acesso rápido aqui, igual o compras, tem aqueles ícones de acesso rápido, aqui também tem, tá? E aí a gente vai olhar a compra. Então, por exemplo, nós vamos clicar aqui em compras. Quando a gente entra em compras, eu achei, encontrei essa ata aqui do FDE, que nossos amigos fizeram já esse pregão aqui de registro de preço, muito, muito, muito maravilhoso. Se eles estiverem aí, né, agradeço a oportunidade de ter acompanhado aqui esse pregão deles. E eles fizeram, foi o pregão 9001 de 2024. E aí, quando a gente vê essa compra aqui deles, que a gente vê nesse olhinho aqui, o que a gente vê? A gente vê a unidade de origem que foi o FDE, o tipo de compra que é SIS-RP, não tem unidade subrogada e não tem unidade beneficiária. Unidade subrogada seria se essa compra tivesse sido, por exemplo, feita pelo FDE e subrogada para uma outra unidade. Isso é possível ser feito dentro do sistema caso a unidade entenda que aquela compra deve ser subrogada, por exemplo, foi feita a compra pela Secretaria de Gestão, né, pela SGGD, porém, foi subrogada ao FDE para que eles deem continuidade naquela compra. Então, isso é possível de ser feito no sistema, tá? E aí, apareceria aqui a unidade subrogada. unidade beneficiária é quando você tem o ASG mãe e o ASG filha. É um pouco mais complicado, mas acontece quando, não sei se aqui no Estado a gente tem essa questão de unidade, o ASG mãe e o ASG filha, Michelle, se você souber de algum exemplo, mas eu acho que aqui a gente não tem esse caso. Acontece muito em universidade, assim, quando você tem a reitoria, por exemplo, que tem uma contratação e ela tem várias o ASGs ligadas a ela no sentido de serem o ASG beneficiárias, por exemplo. Aí você tem o tipo de compra que é SIS, RP, que é Sistema de Registro de Preço, a modalidade que foi pregão, o número, a lei, ficou faltando aqui o inciso e, assim, a gente acha que, por um acaso, o sistema não informou e a criação. Joia. Feito isso, a gente vem aqui em ações, né, que são os detalhamentos dessa compra. E aí a gente tem todos os itens, foram 75 itens e aí você consegue detalhar esses itens. Então, se você vier aqui no maisinho, você vai conseguir detalhar esse item e aí você vai colocar aqui, descrição detalhada. E aí essa descrição detalhada é só a descrição detalhada daquele código do CatMatch, não é a descrição detalhada que está no seu termo de referência. Então, assim, eu coloquei aqui só para vocês verem mas essa descrição detalhada, na verdade, para a gente que está fazendo muitas vezes, inclusive, o item por similaridade, não é uma descrição detalhada que seja importante para a gente nesse momento, né? Mas eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia do que seria aquele maisinho ali para não ficar faltando nenhuma informação na tela, tá bom? Então, está aqui, ó, tipo de material, tipo de item é material, a quantidade total licitada e aí se a gente volta lá na tela e vem nesse olhinho, aí a gente vai ver por dentro do item e aí a gente tem o tipo, a quantidade e aí a gente vai ver o quê? Que a gente tem uma unidade que é a gerenciadora e a gente tem um partícipe. Então, vocês se lembram quando a gente estava fazendo a nossa IRP que aí a gente publicou oito dias e durante esses oito dias a unidade podia entrar com o participante? Não estamos falando de adesão, tá, pessoal? Nós estamos falando de participante. Lembram disso? Então, nessa contratação nós tivemos um partícipe, tudo bem? E esse partícipe entrou com esse quantitativo. Então, quem ganhou foi o fornecedor, pulando de tal, com a quantidade de tal, o valor unitário tal. Então, tudo isso está escrito aqui e registrado. Quando eu entro aqui, aqui o número da ata ainda não está registrado porque essa ata ainda não foi feita, tá? Essa aqui é só uma consulta que foi feita só para a gente poder ver como que é feita a consulta. Aí eu venho aqui nesse olhinho e aí eu vou ver dentro do olhinho eu veria os empenhos e as alterações de empenho, porém, os nossos empenhos serão feitos pelo se a físico, meu Deus, Michelle, me salva. É isso mesmo. É isso mesmo. Se a físico. Então, tá bom. Então, aqui a gente não vai ver nem a quantidade empenhada, nem os empenhos. Por quê? Porque aqui, pessoal, nós vamos publicar a nossa ata no PNCP e vamos fornecer carona, pegar carona. Então, assim, para que a gente está usando compras-contratos? Para isso, para a gente conseguir dar publicidade no PNCP e para a gente controlar as adesões. Mas a nossa quantidade empenhada e os nossos empenhos serão controlados lá no Contabiliza, tá bom? isso já está sendo homologado, já está em fase de homologação aqui pelo nosso lado e em breve já vai estar disponibilizado no Cia Físico lá no Contabiliza e nós vamos fazer por lá. Tudo bem? Então, beleza. O Contratos aqui, caso esse registro de preços venha a ter um contrato, quando a gente lançar o contrato, que a gente vai ter oficina sobre contratos na próxima semana, caso a gente lance o nosso contrato lá, ele vai aparecer aqui, tá bom? Então, vai ter o número, a unidade, a data de assinatura, a quantidade, início, fim, o valor unitário total, tá certo? Até aqui, alguma dúvida? Está todo mundo tranquilo? Todo mundo acompanhando? Vou seguir. Tudo bem? Estou vendo que o está bem tranquilo. Olha, chegou uma pergunta agora. Poderiam, por gentileza, explicar a diferença entre o órgão entrar como participante ou a adesão? Quais responsabilidades e obrigatoriedade da compra? Então, Fábio, o que acontece? Quando o órgão entra como participante, ele entra antes do momento da realização da licitação. Então, quando abre a IRP, intenção de registro de preços, ele entra como partícipe. E aí, como que funciona? Ocorre a licitação, esse quantitativo, ele é acrescido do valor total da ata e aí, ele vai entrar na licitação, ele vai fazer parte da licitação. Então, tá, daqui a pouco eu respondo a próxima pergunta. E, ele, ele faz parte do, por aí, só um pouquinho, gente. Ele faz parte do quantitativo total do valor da ata, da ata. Então, ele vai entrar no sistema, ele vai utilizar o quantitativo dele da ata, ele vai gerir a ata dele. O órgão gerenciador vai gerir a própria ata e o partícipe vai também gerir o quantitativo da ata dele. Ele que vai fazer a utilização da ata dele. Quando a pessoa faz uma adesão, ela vai entrar no sistema e vai fazer a adesão específica já daquele item. Então, por exemplo, o partícipe, ele não sabe qual é o item que vai ganhar, ele não sabe qual é a marca, ele não sabe nada disso. A adesão, não. Ele é não participante, mas ele já sabe qual é o item que ele vai pegar carona. Então, por exemplo, eu preciso comprar um notebook. Eu vou olhar as atas disponíveis e aí eu vou saber qual é a marca, qual é o modelo, que tipo de computador que é se ele atende ou não as minhas pescações. Eu preciso fazer um ETP. Dentro do meu ETP, eu vou descobrir que a forma de aquisição minha é uma carona, entendeu? Então, não vale a pena eu licitar, não vale a pena fazer dispensa, não vale a pena eu, sei lá, fazer uma, é, procurar uma doação, vale a pena eu pegar uma carona. Então, é diferente, é totalmente diferente. A IRP, quando você resolve entrar como partícipe, você está com o seu processo pronto, você vai fazer um registro de preços, porém, no momento em que você vai fazer a sua IRP, você tem lá um quadro cheio de registro de preços abertos e aí você vê alguém que está comprando um item com a sua mesma similaridade, com o mesmo tipo de item igual ao seu e você olha e fala, caramba, tem alguém comprando materiais de expediente tanto quanto eu, então, poxa, para que eu vou também abrir uma licitação? Eu vou entrar como participante dessa licitação e pronto, vamos evitar fazer dois pregões, vamos tentar melhorar aqui, ganhar com a economia de escala e tudo e fazer um único pregão. e é diferente da carona, entendeu? Carona não, a carona você vai direto lá aonde você precisa com a marca, com tudo, você já sabe o que você quer. Acho que consegui explicar? Ótimo, obrigada, Fábio. Vamos lá, deixa eu ver aqui outra pergunta. então não terá controle de quantitativo pelo sistema contratos? É, não terá controle para quem é do Estado, porque eu vi aqui a pessoa falou assim, então as universidades que não utilizam o CA físico vão ter que controlar o quantitativo internamente? aí a gente tem que pensar o seguinte, eu não sei como que funciona, vocês empenham por onde? As universidades que não utilizam o CA físico fazem empenho por onde? Porque a única forma que você tem de conseguir controlar o quantitativo é se você emitir empenho pelo contrato. Para você emitir empenho pelo contrato, você tem que usar o CIAF. Então o CIAF é só do governo federal. Entendeu? E aí você não vai conseguir utilizar. Eu acredito, porque vocês não devem utilizar o CIAF, devem utilizar algum outro tipo de sistema de empenho. E aí eu não vou saber responder essa pergunta, mas qualquer coisa eu pergunto para os universitários e trago a resposta depois para vocês. Ah, então o empenho é interno. Entendi, vocês têm um sistema próprio de empenho, né? É, aí nesse caso vocês vão fazer o quantitativo de vocês, vão continuar controlando o quantitativo como vocês sempre controlaram, né? Como que vocês faziam anteriormente, é a mesma coisa. Tá? E tem como pesquisar por tipo de material ou serviço? O quê? A adesão? A gente não vai falar de adesão hoje, tá, gente? A gente vai falar de cadastro de ata, aí quando a gente for fazer a oficina sobre adesão, aí a gente conversa sobre isso, pode ser? Tá bom. A Unesp usava o EGRP na BEI, que aí eu não sei se a Michelle ainda está aí, que ela ia sair um pouquinho mais cedo. Como que ficou essa migração? Eles vão migrar por ser físico? Essa parte eu preciso dar ajuda aí da Michelle. Tô aqui ainda. A gente não vai mais utilizar, né, o sistema do EGRP, tá certo? Então agora todo o gerenciamento de atas, uma vez que você realizou a sua licitação pela lei 14.133, ela vai ser dessa forma dentro do sistema contratos.gov.br. O EGRP, ele ainda está, né, assim, o sistema ainda está funcionando, por quê? Porque nós temos atas que estão em andamento pela lei antiga. Então até que elas se finalizem, ele vai continuar ativo. Mas se você iniciou um novo processo, toda a sua gestão de atas será feita agora dentro do sistema contratos.gov.br. Tudo bem, gente? Podemos prosseguir? Mais alguma dúvida sobre a questão de consulta de atas? Vou prosseguir, tá? Beleza. Agora, nós vamos falar sobre a criação de uma ata de registro de preço. Então, como que funciona? A gente não vai deixar de criar a nossa ata que a gente criava lá no papel, tá? por enquanto. A ata aqui no sistema, ela ainda não é uma ata digital que a gente consegue mandar para o fornecedor, para o fornecedor assinar. Ela ainda não tem esse condão, tá? Ela tem, sim, a criação da ata aqui, porém, a gente precisa de ter a ata feita, né? Não sei como que vocês fazem. Eu fazia no Word, por exemplo. Eu pegava lá o resultado do meu pegão, formatava ela, colocava em PDF, mandava para o meu fornecedor assinar. Então, essa ata que vocês faziam, vocês vão ter que continuar fazendo. O que que muda aqui em relação a gente fazer no sistema a ata de registro de preços? Então, vamos lá. Aqui, naquela página inicial, nós temos aqui ata de registro de preços. Então, como que funciona? Eu vou criar a minha ata. Então, cliquei aqui em criar a ata e aí eu tenho aqui o número da ata. O número da ata é o número que eu vou dar para a minha ata. Aqui não é um número em relação à contratação, aqui não é um número em relação a... Se você quiser colocar no número da ata, o número da sua contratação, você pode? Pode. Nesse caso aqui, a gente fez isso, a gente colocou o número da contratação. Mas você pode começar a colocar assim, ata 01, 02, 03, também pode. Você pode colocar um exemplo. Meu pregão é o 9001. Não, não vai ser um bom exemplo, mas, por exemplo, meu pregão é o 1, 2024. Aí eu coloco o 1, 2001, traço 2, não vai caber o traço, mas 1, 2, também não vai caber o ponto. Não, tá, esquece. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, do pregão 2024, barra 2024. Aí nas próximas, vou colocar 6, 7, 8, 9, 10. E vou numerando num sequencial incremental aí. E vou colocando, entendeu? Então, assim, não é numerado pelo sistema, tá? Eu tinha precisado colocar, tipo assim, 1.1, 1.2, 1.3, seria do pregão 1, mas ele não vai aceitar o ponto. Então, não vai, não funcionou a minha ideia. Beleza, coloquei aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que validar, eu vou ter que ver se já existe uma ata 901, 2024. Isso, no AutoCAD tem a minuta de ata. Eu já falo sobre isso, tá? A Michelle, ela teve que se ausentar porque ela foi para uma outra reunião. Então, tá só eu e Camila aqui. Aí, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar vocês, tipo assim, rapidão no chat, tá? Mas daqui a pouco eu volto. Aí, o que vai acontecer? A gente vai preencher esses dados aqui. O que é o mais importante aqui para a gente preencher? Todos os campos que estão com asterisco, eles precisam ser preenchidos. Mas o mais importante de tudo é o número da compra e o ano. Por quê? Porque ele vai fazer ele vai puxar essa compra com todos os itens, com todos os fornecedores. Então, se você preencheu o número da compra errado aqui, ele vai puxar a compra. Se a compra estiver errada, ou ele não vai encontrar, ou ele vai dar erro, né? Ou, talvez, ele vai puxar uma compra errada. Tipo assim, vamos supor, você quer puxar o seu pregão 2 e você puxa o pregão do colega que é o 3. Entendeu? Então, tem que prestar muita atenção nessa hora. Beleza. Vou preencher aqui o objeto. O objeto é o que está na ata do toolkit. Então, por exemplo, o toolkit que está na minuta data para registrar preços. O objeto que está na minuta data do toolkit é o objeto que tem que ser utilizado aqui. Beleza? Feito isso, a gente vai seguir adiante. Vai colocar aqui o número da ata 901 e vai preencher a validade 184, 184 até 174, 215, o número do processo, o número da contratação, modalidade de compra, pregão. Beleza. Feito isso, o sistema vai buscar e aí o que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os fornecedores que participaram com todos os itens. Então, por exemplo, o fornecedor jurídico dois grandes postos, ele ganhou dois 29 e o 31. Beleza. Ganhou esses itens, o que eu vou fazer? Eu vou colocar incluir esses itens e formar uma ata. Quando eu clicar aqui para incluir esses itens, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, colocar esses itens, eu vou incluir, ele vai me dar o valor total dos itens selecionados e o que eu vou ter que anexar? A ata que eu já tenho assinada do meu fornecedor. Tudo bem? Por isso que eu estou falando para vocês que vocês precisam ter a ata assinada do fornecedor. Então, às vezes, a gente tem dentro do processo, já aconteceu comigo várias vezes, eu tenho, sei lá, 10 fornecedores participando. Um manda num dia, outro manda no outro, outro demora, outro assina digital, outro você tem que mandar pelo correio, cada um tem o seu tempo. Então, nem sempre você vai conseguir terminar tudo ao mesmo tempo, correto? Então, aqui, se vocês observarem, vou voltar aqui só um minutinho, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco fornecedores, tá? Eu recebi a ata desse fornecedor aqui, fornecedor jurídico 2 grande porte. O que eu fiz? Eu selecionei os itens dele, incluí, coloquei aqui para incluir, verifiquei o valor, tá aqui, 209.304 reais e eu vou incluir a ata. Incluí a ata, fiz o upload da ata, ok. O que que eu vou fazer agora? Eu vou salvar o rascunho. Por quê? Porque eu não vou gerar a ata ainda, porque eu ainda tenho dois outros fornecedores para receber. Então, o que que vai acontecer com essa ata que eu estou gerando? Ela vai ficar em elaboração, tá certo? Por quê? Porque na medida em que eu for recebendo, eu vou colocando aqui, eu vou pegando os fornecedores, eu vou adicionando os itens aos fornecedores e vou fazendo isso para todos os fornecedores. Uma observação importante. Quando você coloca aqui, ele coloca cinco registros por página. você pode colocar cinco, dez, vinte, cem ou todos os registros. Então, vamos supor que o seu registro de preços é um registro de preços que tem muito círculo. Cuidado para você não adicionar só a primeira página, tá bom? Fique atento, coloque sempre cem registros ou coloque todos os registros para que você coloque todos os itens. Confira sempre o valor total somado dos itens com o valor total dos seus itens da sua ata. para ver se está tudo certinho, para não correr o risco de você deixar algum item para trás. Feito isso, ah, Vanessa, eu esqueci. Posso voltar? Forward. Posso excluir e fazer de novo? Forward. Tudo aqui é desfeito e feito até o momento que você publica no PNCP, tá bom? Tudo é editado. Então, você pode voltar, pode excluir, pode adicionar, pode tirar, tá bom? Beleza? Bora. passei, coloquei, tá aqui, ó, em elaboração. Lembra que eu falei para vocês? Vai ficar em elaboração. Ficou em elaboração. Quando eu vou entrar aqui em editar, vou pegar o fornecedor, vou fazer o mesmo procedimento, vou selecionar os itens dele, vou adicionar, vou colocar o anexo e assim sucessivamente. Acabei. Tenho todos os fornecedores lançados com todos os ídolos. Qual é o meu próximo passo? Eu vou vir aqui, clicar em editar e vou salvar. Então, a partir de agora, quando eu salvar, o que é que vai acontecer? Já terminei, já fiz tudo. Ele vai publicar no PNCP. Então, eu tive até o momento antes de salvar para fazer todas as minhas alterações. Eu tive até esse momento para voltar, revisar, olhar, fazer acontecer. A partir do momento que eu salvei, o que vai acontecer? Ele vai publicar no PNCP. E aí? E aí, eu vou lá no PNCP e vou ver a minha ata publicada. Ata número 931, 2023, no Ministério do Planejamento, uma concorrência eletrônica, data tal, assinatura tal, papapá, papapá. Eu peguei esse exemplo, gente, por quê? Porque eu não estava conseguindo fazer no ambiente de treinamento, igual eu conversei com vocês. Então, eu tive que pegar um exemplo do ano passado para poder colocar aqui para vocês verem como que funciona o passo a passo. Mas isso aqui que eu estou mostrando para vocês está funcionando em produção. Se hoje vocês quiserem publicar uma ata de registro de preços em produção, basta vocês seguirem especificamente esse passo a passo. Tudo bem? Vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade. Publicou no PNCP, está aqui. E se vocês verem aqui em baixar? Vocês vão baixar a ata de registro de preços assinada pelo fornecedor, aquela ata, aquele documento em PDF que vocês fizeram upload lá para cada fornecedor. Então, vai estar aqui os arquivos de ata de registro de preços de vocês. Ficou claro? Falei que hoje era rápido, né? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. O registro da ata de registro de preços é uma coisa bem simples e bem tranquilo. O número da ata é sequencial por órgão? Não. O número da ata você vai dar na medida em que você for fazendo o seu cadastro. Quando você vê aqui em criar ata, esse número aqui, você tem que validar. Se já for um número que existe, ele não vai validar. Ele vai dizer que já existe um número com essa ata. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no chat. Camila, você chegou a fazer alguma organização aí? tem a do Diego. Boa tarde, no sistema ComprasGov existe o artefato de ata de registro de preço? Não é este documento que deve ser formalizado junto aos fornecedores? Então, nesse momento nós estamos usando a ata de registro de preços do toolkit. Então, você vai ter que usar por enquanto a ata de registro de preço do toolkit. Nada óbvio é que você possa transpor essa ata para o artefato digital e fazer lá dentro do artefato digital. Mas, a gente está usando o toolkit, que ele foi validado pela PGE junto com a SGGD. E aí, lá tem os campos que você pode alterar, os campos que você não pode alterar. A gente pode mostrar depois onde está o toolkit, né, Caminho? Sim, sim, podemos sim. A próxima... Eu vou deixar minha apresentação porque pode ser que... Eu vou parar de compartilhar com o outro. Tem que mostrar, Usuário desconhecido é essa. Posso restringir a participação no SRP de apenas unidades do meu órgão? Você não consegue restringir. Quando você abre para participação, pode entrar pessoas de tudo quanto é de todos os tipos de órgão no país inteiro. O que você pode é fazer a análise de aceitação que a Shaili explicou quando ela falou da questão do IRP. E aí, você vai fazer essa aceitabilidade, entendeu? Da participação ou não de um órgão, de outro órgão. E aí, isso aí tem que... Você vai ter que justificar o porquê que você não vai aceitar. Então, você, no momento que você estiver fazendo essa aceitação, você vai ter que justificar por que você não aceitaria esse órgão, né? Qual o problema? Porque ele está muito longe, porque os preços dele estão diferentes, porque os quantitativos dele estão irrisórios. Então, assim, por exemplo, você está licitando 100 quantitativos de fogão. Aí, a pessoa entra lá do Maranhão com uma unidade. É complicado, entende? Mas, às vezes, ele entra lá do Maranhão no mesmo preço que você com 100 unidades também. Então, talvez, não tenha problema em ele participar, né? Então, tem que avaliar cada caso, mas não, não, não tem o porquê você negar sem uma justificativa plausível, assim. O decreto é bem claro em relação a isso, de que nós somos obrigados a publicar IRP. Certo. Próxima? Artigo 9 do decreto. Pode falar, Criança. Stephanie, o número da ata, não, essa já foi da ata, da Stephanie. Renata Miranda, só uma dúvida, o número da compra é o número do edital? O número da compra é o número colocado lá no CEAS Guinete, aquele no campo laranja, que tem que ser precedido de um 9 por enquanto, se for pregão ou concorrência ou dispensa eletrônica com disputa. Se for contratação por inexigibilidade ou dispensa sem disputa, é um número que o próprio sistema fornece no novo divulgação de contratações. Certo. Pami Marino, no exemplo que você deu, o número de compra estava atrelado a várias atas. Contrário, seria possível o mesmo número de compra, exemplo, pregão 001, poderia comportar várias atas? O mesmo número de compra poderá ser utilizado mais de uma vez? É, na verdade, as atas, elas sempre vão ser atreladas ao mesmo número de compra. então, por exemplo, eu tenho pregão 9001-2024, um exemplo, e desse pregão eu posso ter inúmeras atas provenientes dele, só que essas atas elas não vão poder ter o mesmo número, elas vão fazer parte da mesma compra, mas elas não vão poder ter o mesmo número. Elas vão ser atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Eu já tive pregão, por exemplo, com 20 atas entendeu? Porque pulverizou demais, então, é possível que você tenha N atas para um pregão, mas você não vai ter uma ata para dois pregões, isso nunca vai acontecer. Então, você pode ter N atas para um pregão, entendeu? Não tem problema, porque vai depender da quantidade de fornecedores que você teve como vencedor. Você tem um pregão com 100 itens e você teve 100 fornecedores e vencedores, um para cada item, você não tem controle sobre isso. Verdade. Diego, o início da vigência é dia 2 de junho de 2024, mas a publicação no PNCP é dia 18 de junho. Como é efetivado o início da vigência na ata? O início da vigência conta da assinatura da ata. Então, vamos supor, você passou para o fornecedor, o fornecedor assinou. Quando você publicar no PNCP, porque, eu entendi o que você está falando, se você vai ficar esperando, né, as pessoas, cada uma vai assinar num dia, quando você for publicar, você vai publicar tudo de uma vez só. essa aí, você me pegou, essa aí eu vou ter que perguntar para os universitários, porque eu não sei essa condição de eficácia do PNCP, como que ficou. Você, eu posso responder isso depois? Você me dá essa chance? Essa eu não sei. Porque, assim, como entrou o PNCP na jogada, eu não, agora eu fiquei na dúvida se a gente consegue publicar cada vez. Entendeu? Eu vou, deixa eu perguntar aqui. É porque cada, seria cada data que você salvar no PNCP, vai ter aquela data de vigência, né? Cada uma vai ter uma data, não vai? Normalmente, como é que era que funcionava, assim, o fornecedor assinou, a gente lançava, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo essa resposta enquanto eu vou responder. Tem mais perguntas? Tem. Por gentileza, existe, ah, esse aqui, existe algum conteúdo de treinamento disponível relacionado ao procedimento de adesão de ARPs? A gente vai fazer uma oficina sobre adesão. Aí a gente conversa sobre isso, porque a gente ainda não falou sobre adesão. Stephanie Asquini, sobre o número da data, devo tentar inserir números aleatoriamente até o sistema validar algum deles? Não, você vai ter um controle, né? Um controle seu aí. Você sempre vai começar do número um. Você nunca fez uma APA no seu órgão, né? Então, você vai começar sempre a valer do número um. Um, dois, três, quatro, não faz sentido você ficar colocando números aleatórios. Pode para a próxima? Olha só, o pessoal da USP, o pessoal da UNESP, caso eles queiram, né, tenham interesse em utilizar o Contabiliza, eles podem utilizar. Para emitir empenho? Porque eles têm esse sistema próprio, né? Que eles emitem esses documentos. caso eles queiram, né, migrar para o Contabiliza, é possível. Em relação ao número, a Stephanie perguntou, é que vocês comentaram que a numeração é por órgão. Por isso, eu fiquei em dúvida, mas então a numeração da ARP é por órgão, certo? É, cada órgão tem a sua, né? Então, por exemplo, no seu órgão sempre vai estar zerado, aí você vai começar número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, entendeu? Entendeu? Próxima. O gestor, deixa eu ver quem é esse. Fábio Francisco, o gestor não terá mais ferramenta para verificar a utilização da ata ao longo de sua vigência? Consultar saldo das unidades, fazer remanejamentos? Então, tem, só que é pelo Contabiliza, entendeu? Não é pelo Compras Contratos. Não é pelo sistema do Compras, tá? Vamos lá, esse já foi. A Renata agradeceu a resposta que ela gostaria de falar, ela perguntou do o número da compra e o número do edital. Aí, agora, ela perguntou assim, o artigo 22, o prazo de vigência da ata de preço será de um ano contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e poderá ser prorrogado por igual período desde que comprovado que o preço é vantajoso. Uhum. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, contado, então, então tá, então já tá respondida aí a pergunta, ó. o prazo de vigência da ata de registro de preço será de um ano contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do PNCP. Então, gente, a data da vigência começa a contar da data da divulgação do PNCP. Muito obrigada. A Renata postou um decreto também, o 11462, acho que deve ser desse decreto, o artigo, É o decreto do registro de preço. Gente, acho que é difícil a gente guardar tudo na cabeça, tá? Eu falo mesmo. Próximo. O PNCP, Elisângela Alves, o PNCP não seria apenas uma plataforma de publicação? Compreende-se que a vigência da ata está no próprio documento, ou seja, a ata? É, não, não, é isso aí, é o que a Renata acabou de publicar mesmo, porque o que acontece, o PNCP, ele é hoje a condição de eficácia dos documentos do contrato e dos atos que são similares ao contrato, ou seja, a ata e empenho, entendeu? Então, para você ter a validade de um contrato, a eficácia de um contrato, você tem que publicar no PNCP. E assim é a ata, assim é o empenho. Por isso que eu fiquei assim um pouco confusa, assim no primeiro momento, por quê? Porque quando, como diz a minha colega que eu trabalhava com ela, no tempo que o cachorro, amarraba cachorro com linguiça, que eu era pregoeira, a gente contava da data de assinatura do fornecedor. E aí, como veio o PNCP, me deu um nó aqui na cabeça no sentido de, bem, acho que não é mais da data da assinatura da ata, né? Agora eu acredito que seja realmente da publicação do PNCP. e aí a Renata sabiamente colocou aí o artigo para nos elucidar aí sobre essa questão. Então é isso mesmo, é um dia urso sequente após a data de publicação do PNCP. Tá resolvido mesmo. Então, não tem dupla interpretação não, é essa a resposta. é isso. Todas, todos já responderam tudo, você já respondeu tudo, a Renata agradeceu, a gente agradece a Renata, a Renata já... Não está aí. Vamos, gente. Diego também entendeu. Vamos me complementar, porque ninguém sabe tudo. A Lídia está com uma dúvida, está com um rostinho de dúvida, se ela quiser perguntar, a Lídia... Ah, entendi. A Lídia já entendeu também. E não temos mais dúvidas por... Ah, aqui, qual decreto que fala da vigência da ata? 11.462 de 2023. E a gente tem também no... Na 14.33, a partir do artigo 80, alguma coisa, deixa eu ver. E fala dos procedimentos auxiliares, tem tudo lá. Vê só. E lá no... Se vocês tiverem a curiosidade, podem dar uma olhadinha também, que fala sobre o PNCP, é 174... Deixa eu ver se eu me lembro direitinho. Calma aí, porque tem um trem que eu não sei na vida, é decorar. 174, parágrafo segundo. Fala assim, ó... O PNCP conquistará, entre outras, o seguinte, informações acerca das contratações. Aí no inciso 4, fala atas de regiões de preço. Então, é obrigatório. Tá? O decreto 11.462 é no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. Isso foi o usuário desconhecido. Artigo 7.8, procedimentos auxiliares. Isso. Aí a gente tem que estar ligado o seguinte. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, rapidinho. Por enquanto, o Estado, ele ainda não tem um decreto que trata sobre registro de preços. E aí nós temos no nosso portal um decreto que recepciona, enquanto nós não tivermos, um decreto específico sobre registro de preços. Nós temos no nosso portal um decreto que recepciona os regulamentos federais. Tá? Então, nesse momento, enquanto nós não temos um decreto, a gente usa esse aqui, ó, decreto 17.608. Tá? Aqui, ó. Dentro do nosso portal aqui, tem uma aba que se chama legislação. Deixa eu aumentar um pouquinho. Legislação. E aí aqui, logo no começo, tem aqui, ó, decreto. Dispõe sobre a aplicação transitória de regulamentos federais, enquanto não houver regulamentação estadual específica sobre a regra de transição de serviços jurídicos de contratuações públicas. Então, vocês podem aplicar sem medo de ser feliz, tá? Podem usar o 11.462.2023, que ele fala sobre registro de preços e ele hoje é o que regulamenta o registro de preços aqui no estado de São Paulo até que sobrevenha o decreto estadual falando sobre isso. Tudo bem? Usuário desconhecido, HC de Botucatu, não estamos com acesso à gestão de atas e contratos, tem alguém que pode nos ajudar com login e perfil. Vou mostrar, posso mostrar para eles aqui, aí ele teria que mandar ao usuário desconhecido o e-mail pelo Fale Conosco para a gente. Isso. A Michelle comentou, né, no comecinho da oficina. Teve um cadastramento de todos os cadastradores parciais. Para quem não está com acesso e não é cadastrador parcial, deve procurar o cadastrador parcial da sua UAV, né, Camila? É isso mesmo, é isso mesmo. E lá no portal, a gente tem até a tabela com os cadastradores parciais para o usuário poder buscar essa informação. Isso. Se você quiser mostrar, pode ficar à vontade. Tá bom, vou compartilhar aqui. Tá bom. Então, aqui no compras, eu vou entrar na página inicial, compras.sp.gov. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Estamos vendo. compras.sp.gov.br, agente público e ao final tem cadastradores parciais. Nessa telinha, você pode consultar digitando o número da sua UAV aqui. E ele vai trazer o nome ou os nomes dos cadastradores parciais da sua UAV. No caso, seria o HC de Botucatu. E caso você não localize essa informação, pode vir aqui no Saiba Mais, Fale Conosco. No Fale Conosco, você já coloca, preenche os campos e no assunto, você pode colocar contratos, porque você está precisando de acesso a contratos. Seleciona o assunto contratos, nos envia essa mensagem para a gente poder verificar e te retornar assim que a gente conseguir a informação. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Deixa eu ver. Gente, semana que vem a gente volta falando sobre contratos. Fiquem tranquilos que nós vamos abordar todos os temas, tá bom? Vai dar tudo certo. Obrigada. É isso aí. Bom, não tem mais dúvidas. Deixa eu ligar a minha câmera porque eu estou falando e ninguém está me vendo. não tem mais dúvidas. Oi! Então, eu vou aqui em nome da Michelle e da Patrícia agradecer a todos pela participação, pelas dúvidas. Muito obrigada. E até a próxima terça. Teremos mais uma oficina. E aí, a gente já vai começar com o nosso esquema de as nossas oficinas de contrato. Deixa eu só confirmar aqui. Pera aí. É isso mesmo. Então, dia 23, contratos, parte 2, no mesmo horário. Estaremos aqui esperando vocês. Obrigada, viu, Vanessa? Ah, eu que agradeço. Obrigada, gente. Hoje foi bem tranquilo e espero que você tenha aprendido alguma coisinha. Ah, não esqueçam de saírem da reunião para a gente poder pegar o vídeo, poder editar essa oficina para o mais breve possível disponibilizar no portal, tá bom? Obrigada, Eoni. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.